Estamos de volta com o vocalista da banda, Will. Podemos chamar assim vocalista da banda? Podem, porque na verdade eu sou vocalista da banda. Só que esse nosso vocalista da banda, porque quando eu comecei a tratar com esse trabalho, era meio pertenciosamente assim. Por que? Eu e eu, os que iam fazer uma coisa com estambulho e tal, e eu cantando espuma da patina e tudo mais. Só que eu nunca conheci, nunca tinha feito isso na minha vida, e que eu não gosto, mas que eu não gosto é para mim. Só que eu não teria as coisas de loucura, de que eu vou a máquina ali comigo, e eu cantando espuma. Só que, para mim, não é o ideal. Então, eu sempre disse que eu preferia ter uma banda, quando eu estava nessa produtora. Quando eu quero ter uma banda, eu quero ter o nome de uma banda, eu quero, quiçá, fazer sucesso com uma banda. Não como meu nome não, a gente vai vendo isso. Só que veio a música muito rápido, antes de ter a banda, por exemplo. Veio a música, já estava o Will, não sei o que, cara, o que a gente faz? Eu vou levar na rádio. Eu falei, não, vamos tocar, ouvimos. Como é que é o nome? É o Will. Aí começaram a tocar como o Will. Então, já ficou entregado na mente das pessoas. O Will. E o pessoal me perguntaram, ah, não tem porquê, tem propósito nenhum, botar o nome de uma banda agora. Já fez o nome. O pessoal já conhece a música, como sendo do Will e o Will e tal. Você pode ter o Will e ter uma banda de apoio. É. Claro. Sim. E seria o ideal. E foi sendo assim. Eu toquei com algumas pessoas que não eram tão próximas da minha, que não tratava, conciliava mais, o pessoal como músico contratado. A gente não tratava de sujeira, não tem nenhum vínculo. Se contratam, eles sortam. Sabe? Mas, com essa hora, foi diferente, porque eles abraçaram, esses problemas de sujeito, muito de si, as alegrias, também, sabe? Então, mas, tentando, só que vale a pena a gente mudar, o Will, o nome de uma banda. Acabou que não, mas nós somos uma banda. Só que a banda, esse projeto, leva o meu nome. Não que eles sejam menos importantes que eu. Jamais. Porque eu acho que, sem eles, eu não darei um passo. de um exemplo de uma banda. você foi criado, na cidade de Vitória, bem ano? Sim. O que te fez um transmissório? Então, minha mãe... A gente precisa brincar até hoje. Uma família, assim, meio nômade. Papai, mamãe, eles sempre tiveram... Espé. As coisas, a gente, está mudando. Até lá mesmo, nós mudamos, Bastante. E na época, nós fomos no doido, eles fomos no doido. E aqui nós fomos parentes mesmo. Nós fomos bem juntos. Olha o irmão da minha mãe. É igual a linha de convite. Não é assim que essa é uma cidade muito boa. É como os franquinhos. Você é bonito. Você volta com as meninas. E a gente... Acabamos em um ano. E assim... Viu muito mais por causa do meu filho. Mamãe também queria mudar de área e tal. Vamos lá. Minha mãe, meu irmão e eu... Ficou mais do que... Ficou mais do que... Ficou mais do que... Ficou mais do que encontrar. Era o bem estranho. Outra... Tapatória. Aí quando viemos pra cá, foi por convite do meu destino. Ficou mais do que... Sem planejamento. Vamos. Você citou o seu irmão. A voz é de família, né? Ele é vocalista da banda 1120. O Vitinho. E qual que é a relação de vocês? Relação... Pessoal? Relação pessoal. É... É... É muito boa assim. Não sei. Tem que reclamar assim. Nós somos muito próximos. Sempre. É ele que conseguimos ver. É ele que conseguimos ver. É ele que conseguimos ver. Como meus pais se prepararam... Isso é ordem, né? Você é ordem. Então... Meu irmão sentiu muito a... A separação. Então... Eu, tipo... Mais próximo de um palco... Naquele que deu hoje em tempo. E eu... Me coloquei muito nesse papel. Não na questão de... De educação. De criação. Mas... A questão amorosa mesmo. Eu... Acho que... O amor foi escrito por ele. Acho que foi mais recuperado. Acho que a gente deu vida. De mais. Qual é o verdadeiro nome? Eu... Se eu não tiveram... Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Então... O Will... Todo mundo conhece o nome. O Will é de... O Will é de... O Will é de... É pior um pouco. Meu nome de verdade. É o Will. O Will é de... Nós não temos hoje, mas eu tenho mesmo, meu pai é uma louca, eu vou colocar o nome de um hilton, que é legal, eu tenho um hilton, depois de um hilton, eu tenho um hilton, E você se incomoda com a pessoa se incomoda? Eu não incomodava, eu sou gravador. Eu não disse não, mas eu também não adoro. Eu também não adoro. Eu também não adoro. Eu também não adoro mesmo. Um hilton de língua é o seu. Um hilton? Eu estou lembrando a Alba. Sim. Como é que vocês arrumem algum negócio de� still, de incumbent? Então, along curso envio, eu vou referecer a agit Living, eu vou ter um espírito. E não estou mesmo. Então, aqui, eu sempre deixei bem claro, sempre que foi muito claro. Então, essa questão de eu trabalhar o meu canal é diferente. Então, daí não é como se falar. Então, ela fala de cara que se desentendeu. Se ela já viu, como é de falso para ser invadido, eu escrevi logo a outro tema que eu tenho na minha família. Então, como ela gosta de mim, ela parece muito legal. Ela criou muito problema na minha vida. De novo. O que é relacionado com a família? Você se encontra com essa família? São mães, os irmãos que se encontram diversos? Então, meu irmão, quando está em Juiz de Fora, ele fica na minha casa. Minha mãe hoje em dia mora em Juiz de Fora também, mas não mora comigo. Então, quase todo final de semana, a gente se vê assim. A gente se encontra, a gente se almoça junto. A gente sai junto, a gente bebe junto. A gente é bem unido, assim. Só que 24 horas por dia, assim, eu preciso ficar mais comendo. Como eu não moro longe, mas final de semana a gente se vê. Quais são os seus planos para o futuro? Então, no futuro bem próximo ou no futuro próximo, eu acho que isso. Porque no futuro bem próximo, eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa. A galera nos portuguesa, um pouco estado a parar mesmo com a noite. A bebida das dificuldades, né? Mas, em um curu próprio, eu acho que gravar um CD completo, ter medo de ter essa coisa aqui. Depois de dois anos, eu não faço tanta diferença. Mas, é o nome que desliga o nosso fone. É gravar o nosso CD e conta para todo mundo ouvir. O que mudou do vídeo antes para o usuário? Isso mudou muita coisa. Eu acho que é um todo mais indesportável. Eu não era tão indesportável. Mas, a responsabilidade que eu tenho hoje é maior do que a gente conhece. Eu acho que é um fardo, sabe? Eu tenho uma coisa... Se eu não fizer isso, ninguém mais me faz isso. Se eu não correr atrás disso, ninguém não me conhece. Então, como nós somos independentes, a gente se liga para qualquer classe, a gente faz tudo. Então, nós somos independentes. Já mesmo que eu fosse me dar um grande bloco, a gente está na ponte, que tenha ali um contato maior com o público. Então, eu acho que mostrou isso para a minha vida inteira. Para tudo que eu vou fazer isso. Eu acho que... O que mudou, acho que diretamente, o que mais mudou foi a responsabilidade. O Ian, se você quiser divulgar o seu trabalho, sinta-se à vontade. Então, nós temos agora... Tem a página do Facebook, que na época, por uma questão de não ter os nomes e tal. Então, na página do Facebook é o Will Dias. E tem o site, que é o willoficial.com E esses são os maiores veículos assim. E a música nova que a gente já lançou, que tem tocado bastante nas áudas também. E é isso, basicamente. Muito obrigada pelo seu participação. Obrigada. Um certo evento. Até a próxima. Tchau.